é um bada de abençoado tranquilo com vocês hoje a pesca entre eu e o Mikael aí ó vamos pegar umas isso aqui ó vou mostrar para vocês amiga o que que sai foi eu vou cidadão pescando aqui ó ó ó ó ó ó hoje não pode melhor que gente hoje né Miga eu tô tudo vivo e aí pega uma vez ver olha aqui domenada é isso aí gente Deus abençoa vocês vão pegar as riscas aqui em criar por rio amiga Ela foi comprar ali um celular para Micael que ele ia comprar comprado até com a roupa aqui ó vai vamos apanhar a camisa dos golebeiros com ele já e vamos por eu pegar os pintado hoje vamos passar no corguinho tentar pegar uns pacu e vamos pegar os peixes bora lá E aí 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 Olá Olha o tamanho Olha o tamanho Peguei o tamanho do bichão pegando isso Olha Pega e pega na linha Olha o tamanho desse bichão Que isso que é miguel Hã? Caralho indóide, indóide não? Olha o tamanho desse cara Pegar mais umas isquinhas Tem umas aqui dentro já Tamanho perfeito Tem que ter uma bitela dessa e pegar mais Então, vai notice E aí 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 Fala cambada de abençoado Vamos pegar o caminho do Rio Lampiãozinho Parecendo um ninja Marcão aí disse que vai dar o calço pintado É hoje Vai pegar as traíras hoje E Max pescador traíra Tá ali ó Vamos cruzar aqui o riozinho Olha a situação Olha a situação do homem Olha a situação Tá achando que é moleza o pescado esprever Todo sujo Mas olha a pena hoje Hoje a lua é boa Pegar no rio tá quase de noite já Já tá quase se pondo Vamos andar aí um quilômetro quase mais ou menos Deus abençoe cada um de vocês aí Porque se Deus quiser vai ser bom viu Que Deus venha conceder o melhor para cada um de nós No dia de hoje nos proteger E abençoar Porque Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos Valeu gente Bora pescar Deus não comoda Olha aí gente Tanto vocês queriam Lampião Ele resolveu aparecer hoje Né Lampião Sumiu do mapa né O que que deu Que que deu que sendo que Vem pescar mais Glebeiro mais Tá muito frio Tá frio Olha eu tô com a ninja dele aí ó Ó a camisa dos Glebeiro hein Mas tem que você tem Eu comprei agora sim Comprou o que esse Seu sabato você ganhou rapaz Se comprou o que esse Seu caçado Ficou grande Miguel Tô boa né Aí sim Agora vamos ver se vai dar sorte né Vamos estrear ela hoje Vamos ver se Já estreou né Miguel Pegou o que já Hã Pegou o que já Na estreia Foi Ah então você vai virar o rei da Lobo de novo hein Vamos ver Vamos aguardar Ah garoto Vai começar com o pé direito hein Já tá Passada a farinha de rosca a bichona Bruta Olha o tamanho Ô ô ô ô ô Olha quem já veio atrás Dá uma olhada aqui ó Ô Max Por favor Max Não vai comer peixe hoje não cara Olha o tamanho gente Uma Lapa de uma traíra E aí começa a ir do cano viu Miguel Começa a ir do cano ó Eu vou correr atrás Olha aí ó Dá um frito isso daqui Ah tá Pega aí pro pessoal ver Pega na linha aí Olha aí bicho perto do céu Será que é bitela Baixa o farolete por favor Olha o tamanho da Lapa gente Pra vocês terem noção O tamanho dela perto do Micael ó Tá encostado nele ó Ó Ó É bonito hein Miguel Ó Linda linda Vou pegar mais né Vou te educar Vou te ensinar hoje Tá pegando os tubular lerme né Pegando lá pra bater né Vou pegar mais A gente pegou uma traíra bruta Torou a vara dele do Morinete armado E a vara do Micael tá lá no meio do rio No meio da lagoa que a traíra puxou Deve ser bruta hein Deve ser bruta hein Olha a traíra A Lapa Olha aí que tamanho O marcão pegou Olha o bichão na linha hein Ó Eita Bicha criada hein Boa hein Bonita hein E a vara do Micael tá lá no meio Meu Jesus Eu tenho que buscar o Morinete Ó Ó a vara do menino onde tá lá Dá uma olhada lá pro serviço Vai deixar a armada onde enfiou no chão Ó Ó Lá no meio da gente ó Ó Ó Tem entrada na água alcança Não rapaz Tá longe Tem que pegar o Morinete e trazer Olha a vara dele lá não tá Tá aqui na frente O serviço tá armado O bicho pegou e puxou Tem que ter encantado muito Trabalhou demais e quebrou Tá armado aí Tá armado pô Aí lascou mesmo Mas faz parte né Ainda bem que tem os dois né Ainda bem se não dizem aí hoje hein Hoje quem sabe são os brutos hein Lua boa A lua tá boa Aqui ó a peça Quem sabe são os brutos A luta foi grande Mas tirou o peixe que quebrou a vara Olha o tamanho Ó Ó o regaço que ele fez no Morinete o peixe ó Meu pai do céu é grande demais mais Fala a verdade quantas horas você gastou? Ah eu devo ter gastado em domínio uma hora Uma hora pra tirar É uma hora Meu pai é grande demais hein Mas é assim mesmo Grandão veio hoje né Tá bom Tá bom Serviço do Micael ó Jogando Morinete lá Pra tentar pegar Pegar a vara né Micael Pegou? A vara dele tá lá no meio lá Vou gravar Filma ela pra vocês lá 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 No meio da lagoa É da Serviço hein Micael Pegou? A vara É isso que é a Vila Agora vai voltar pra pegar ela né Micael Pegar a lixo Pegar a lixo Pegar a ela ó Serviço pai Da vara vai pro meio da Da lagoa Pegar ela né Pegar ela né tá dando bocada na boia pessoal aqui ó ó o tamanho dela daqui a pouco eu mostro os peixes tudo para vocês gente olha o tamanho dessa dessa linda olha a boca na boia nomeei vi ela eu peguei de reguidinha na isca mais um aí ó pela ler mais uma traída bruta bruta vamos pegar mais aí que tá dando bom e ó ó já viu o bichinho pega mas vai pega mas pega vai mais só ó ó ó ó gente ali puxou vamos pegou né terceira minha se eu peguei vamos ver tá mexendo na hora que eu vou ver a pego a garoto essa é bruta hein olha o tamanho lá olha gente e aí o tamanho dessa que a ela é só o tamanho dela olha o tamanho dessa lá ó olha e também o rio o rampião que o dedo do rápido ó você vai pegar lá minha paciência olha que bruta é tá lá peguei aí Micael pois é na linha e olha aí pessoal ver o tamanho ainda traíra a terceira daqui a pouco pega mais porque trecho não vai pegar fica triste não tentativa em ó ele aí E o ornamental! Peguei! Que bichinho lindo, rapaz! Opa, pera aí, deixa o pessoal atirar primeiro. Olha que coisa linda, gente! Peguei com a mão, dá uma olhada. Olha que coisa linda! Olha que peixe mais lindo! Dá uma olhada nesse peito. Também é carro, vai embora! Mas era muito lindo. Vou pegar outra. Olha que coisa linda! Isso aqui é o ferro. Ah, é? Outra aqui. Dá vontade, isso aqui é ornamental, gente! E aí, cadê? E aí, garoto! Consegui pegar! Olha! Peixinho ornamental! Olha aqui! Vem cá! Deixa o pessoal atirar, rapaz! Vou te soltar, calma! Calma, garoto! Calma! Olha que bicho lindo, gente! Olha que peixe lindo! Olha! Olha que coisa linda! Olha! Olha! Olha que brilho que ele tem! É um peixe lindo, roxo, amarelo, essa cor verde luminosa dele, olha! Que coisa mais linda! Então tá ele! Vou mostrar a cara pra vocês! olha aí, olha! Olha que coisa linda! Que barrilhinho de mar, gente! Olha! Olha! Olha que isso! Olha, gente, como é que tá! Como é que tá claro depois que a lua saiu! A lua lá, olha! Olha! E no começo do rio, olha! Olha como é que clareia! Mas tá muito claro mesmo, gente! Mas muito! Complica a pescaria, essa claridade! Atrapalha bastante! Olha como é que tá claro! Dá uma olhada, olha! É uma paisagem bonita aqui, hein, gente! Vocês veem que lugar lindo é aqui! Ó, claridade da lua, a lua, mata do outro lado, lugar lindo! Lugar bem top! Vamos ver se sai alguma coisinha ainda aí! E aí, Micaelzão! Foi boa a pescaria ou não foi? Não! Frio? Friou, né, Marcão? Esfiada boa, hein! Estragou a nossa pescaria, hein! Tava bem quente o dia! Agora tá frio, chega até... Tô com os dentes encolhidos de frio! Vai começar a esfriar o quê, irmão? Uma hora pra trás aí, né? Uma hora pra trás, uma hora e meia já! Ah, ela tá bem gelada, né? Já deu pra sair! Parou tudo! Parou tudo! Complicado, frio! Frio! E o Max hoje não pegou traída não, hein, Max? Olha o Max, ó! Soiana! Esse Max! É, hoje foi isso aí, gente! Não deu muita traída! O Micael não conseguiu tirar nenhuma, mas faz parte, né? Que tá ruim pra caramba hoje! O Micael tá parecendo a tartaruga ninja hoje, ó! Tá mesmo, hein! Ó, ninjão aí! Isso aí, gente! Deus abençoe cada um de vocês aí! A próxima pescaria, se Deus quiser! Vai tá mais quente e não pegar peixe! Valeu? Até o próximo vídeo aí, gente! Deus no comando! Tchau! Tchau! Tchau!